Música Salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Ark Mobile E como vocês sabem, hoje é dia de masmorra da semana Então você canal por aqui, seja muito bem vindo Já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E é claro, rebenta o seu like que ajuda demais Bom sobreviventes, como vocês sabem, quarta-feira é dia de masmorra no canal E a masmorra desta semana, que iniciou-se ontem É a masmorra que tem como foto o dimorfodonte Uma masmorra médio, que tem como loot escudo tech, girador tech, perneiras de gili e tech capacete Uma masmorra basicamente fácil Se não me engano, temos apenas uma parede ali, que é um pouquinho difícil Mas as salas em si são todas bem tranquilas de fazer, tá? Então, chega de enrolação e bora lá pra gente começar essa masmorra Antes, deixa eu só dar um curar todos aqui, galera Porque essa armadura minha esquenta demais, certo? Então, bora lá pra gente fazer essa masmorra aqui junto com vocês Bora lá entrar dentro dela Lembrando, galera, que se você é novo por aqui Toda quarta-feira eu posto vídeo da masmorra da semana E também solto na nossa comunidade, no nosso grupo do WhatsApp O link, o link não, o mapa da masmorra Pra galera poder tá participando aí e vendo qual a masmorra, tá galera? Com o mapa fica muito mais simples essas masmorras A chavinha da masmorra, da masmorra da parede, ela tá lá em cima, tá galera? Então vamos ter que sair por aqui, ó Opa, temos gerboa, hein? Tem gerboa essa masmorra A galera gosta bastante de uma gerboazinha aí, ó Temos gerboa essa masmorra Vamos já ter que sair por aqui Se não me engano aqui já temos uma sala, né, ó Indo pra cima aqui Ah, aqui já temos os espinhos Esses daqui, galera Eita São até mais tranquilos de passar, tá? Porque não tem um espinho Então já é mais tranquilinho da gente poder tá passando neles aqui, ó Espera ela passar Passou Só ir bem devagarzinho, tá galera? Ó Passou Só a gente ter paciência aqui, tá? Passou Bem devagar A gente consegue passar Quando tem uns espinhos, galera Aí já fica um pouco mais complicado, tá? Mas quando não tem uns espinhos É só essas foices gigantes É um pouquinho mais tranquilo, é Vamos comer aqui E bora lá pegar nossa espadinha Pra gente fazer a nossa primeira sala aqui Vamos ver qual que é aqui Eu não me lembro qual dino que é aqui Eita Artopeura Artopeura Não podemos ir de jeito nenhum com a espada, galera Tem que ser na 12 Tem que ser na base da 12 aqui, galera Bom que Um só A gente já Consegue levar elas todas Opa Não é recomendado, tá galera? Você ir dando corpo a corpo com elas Porque Elas te dão o dobro Caraca, tem muito, hein? Olha isso Quantidade, galera Caraca Caraca Caraca, são muitas, galera Você tá doido Olha o tanto Caraca Não, não Muito, galera Tem muito artopeura aqui Credo Será que tem que Ah, eu acho que tem que matar aquela cobra ali, galera Enquanto eu não matei essa cobra Elas não vão parar de spawnar Caraca Tem muito aqui, galera Nunca dei dano corpo a corpo com elas, viu? Porque é hit kill na certa Mate sempre aí, galera Ah, titano boa, tá? Aí vai parar de spawnar essas outras Tem mais uma orla, meu Deus do céu Não, tem não Eu acho que sobrou uma aqui, ó Aí, ó Concluí É porque tinha sobrado uma aqui, ó Ah, não vou levar, tá? Esses emprantes de atropelos Porque atropelos que não são da caverna Não adianta nada, tá? Os dinos atacam quando você entra Então eu não vou nem levar Porque não compensa Deixa eu pegar esses baúzinhos aqui Caraca, mas foi atropelada com Com peso agora, galera Aqui foi por onde eu entrei, né? Temos um baúzinho aqui, ó Vamos pegar ele aqui Baúzinho aqui Vamos pegar o outro baúzinho aqui de cima Pegar esse aqui Tô comendo um pouquinho Tá vendo? Não compensa muito esses baús, galera Eu peguei perula negra No outro eu peguei uma BP Que não serve pra absolutamente nada Então não compensa muito Focar nesses Nesses baús, tá, galera? Eu não gosto muito, não Eu não sei quando é baú prêmio Essas coisas Mas esses baúzinhos aí Eu não gosto de focar muito, não Vamos aqui, ó Já encher nossa 12 Que eu não lembro agora qual que é aqui Vamos só esperar recuperar a nossa estamina aqui Pra gente não entrar cansado dentro da sala Show de bola Mais uma sala, galera Vamos ver qual que é aqui Aqui é a sala dos lobos e do urso Beleza, pode vir Pode vir que minha espadinha Tá esperando você Acabou? Só isso? Ah, achei que tinha mais Nem vi o urso chegando, galera É só uma Tchau 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 Caraca, essa aqui eu consegui tomar um danuzinho, hein? Pode vir aqui Não me damos essa aqui Temos rápido, tá, galera? Essa Essa masmorra Caraca, tá nas costas mesmo Eu não gosto de ficar Sai muito das beiradas Porque a gente toma nas costas Mas já conseguimos passar ela também A chave da masmorra tá logo aqui, ó Super tranquilizinho Só duas Duas salas Antes da gente chegar, tá? A mais complicada ali Um pouquinho da artropiola Mas Nenhum bicho de sete cabeças Tá, galera? Tranquilozinho Vamos pegar aquele baú aqui E o outro baú de lá Que se não me engano É o outro baúzinho aí Que está com a chave Opa Passar no cantinho aqui Esse aqui Que está com a chave Se não me engano Vamos ver É esse mesmo Então a chave está aqui em cima Pra quem quiser depois Está vendo Agora vamos voltar Tudo pra trás Como eu vou voltar pra trás Eu vou equipar aqui Caraca Minha armadura quase já foi embora, hein? As artropeiros Acabam com a armadura da gente Você está doido? Vou pôr a tech aqui Pra gente andar muito mais rápido aqui Até que ela é um pouquinho fraca Tá, galera? Então eu não gosto de entrar Nas salas com ela Que além de eu tomar Um daninho bom Eu ainda vou quebrar ela E é um pouquinho carinha Pra ficar quebrando assim Tá, galera? Opa, né? Aqui não Mas já que eu entrei aqui, né? Vamos pegar esse barrozinho também Vamos ver o que tem nesse baú Bom, uma frigideira Até que essa aqui foi até bom Vamos sair aqui É desse lado de cá Aqui temos outra sala Que eu posso passar direto também Vem direto pra cá E chegamos aqui Vamos esperar agora A estamina recuperar Pra gente passar Nos machados aqui Vamos lá Pra gente passar nos machados Tem teias de aranha Que nos deixam mais leves Do que tudo, né? Devemos chegar um pouquinho perto Passou, a gente passa Passou, a gente passa Passou, a gente passa Show de bola Tranquilo Tranquilo, passamos Agora vamos ver aqui Show, sai Deixa eu ver o mapa aqui Pra mim ver onde que eu vou Mapa, por favor Vou pra cá Eu acho Isso Pra cá mesmo Pra cá A gerbola que tá aqui E voltamos no início Ali tá a porta Bora lá na porta Pra gente poder passar nela agora Se não me engano O bosta Tá pra cima, né? Se não me engano Vamos passar pela portazinha aqui Acho que aqui já tem uma sala Então eu já vou aproveitar Que estamos aqui Deixa eu aproveitar E pôr minha amadura Decide trocar o pé Aí, show de bola O bosta, galera Ele tá bem naquele pontinho verde Ali em cima Só que eu vou ter que subir Na masmorra lá em cima Pra mim poder voltar nela Tá Aqui é uma sala Eu achei que não era Mas ainda bem que eu entrei Preparado E é uma sala aqui Ah, aqui são os raptores, galera Que eu falei pra vocês Então Cuidado Pra não ser Perdo por esses bichinhos Senão a gente tá ferrado E aqui faz um calor Lascado, galera Show, levei já esses aqui Aqui faz calor ou faz frio? Não tô entendendo mais nada Aqui faz frio, né? Pra mim até bom Com uma roupa que faz calor Vamos lá Mais um pouquinho São três Um Tá aqui Dois E o terceiro Tá aqui Show de bola Levei os três Deixa eu ver se eu consigo jogar Isso aqui que eu farmei Não vou conseguir Mas beleza A gente mata qualquer outro dino Aqui mais pra cima Deixa eu ver aqui Vamos pra cima Acho que aqui temos uma outra sala Tá? Vamos recuperar aqui Bonitinho E já temos uma outra sala Ó E aqui eu não lembro Qual que era Ah, aqui são dos Gilmolfodontes Ah, esses bichinhos aqui São chatos pra caramba São chatinhos Olha aí Não pegam neles De jeito nenhum E é só um Olha aí pra vocês verem Chorrou Custei Mas consegui Galera Ó Aqui Temos um baú Baú vermelho Geralmente são bons Tá Ah não Nem vermelho Achei que era vermelho Consegui uma cerveja Tá até bom Melhor do que nada Ó O boss O boss galera Ele tá aqui do lado Já ó Naquela verdezinha ali Mas a gente tem que ir lá em cima Pra poder chegar nela lá Então bora lá em cima Se não me engano Aqui na frente A gente tem A parede Tá? Que eu falei pra vocês Vamos ver Sobe Aqui temos um baúzinho De cá Tô começando a ficar pesado Tô precisando Desfazer Desses meus itens Que estão aqui Um cozido em duro Ali tem a parede já Eu já vi a parede ali Antes Deixa eu jogar Essas coisas aqui fora Deixa eu jogar Isso aqui tudo fora Pra mim não ficar Com peso à toa Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também Deixa eu tomar Isso aqui E deixa eu equipar Aqui Show de bola Ó Bora aqui Eu tenho que passar aqui Ali tá a parede Tá? Vamos com cautela Vamos com calma aqui Vamos olhar O O tempo da parede Tá galera? Cada Cada masmorra Tem uma parede diferente Ó Então vamos lá Vamos contar aqui Eu não sei se essa falha Deixa eu ver Deixa eu ver se essa aqui Vai falhar Ó Falhou Depois da falha Tem uma, duas Três Uma, duas, três É o momento que a gente vai Depois da falha Em ó Não foi agora Falhou Uma, duas Três Três E agora? Show Passamos tranquilamente Vamos já trocar então De armadura É só você pegar o tempo dela certinho Tá galera? Decorar Pra você poder passar Espero que nossa armadura Aguente até o final Já tá indo Embora Ó Temos uma aqui Temos uma sala aqui Não, ainda bem Acho que só temos mais uma Opa Passeio pra cá Pra cá Essa é a última Sala Antes do boss Galera Bora lá Pra essa sala Então Deixa eu ver aqui Um cantinho É sempre Ah, não tem nem sala Aqui? Concluí todas as salas? Maravilha Então Ó Achei que a gente tinha mais uma sala Maravilha Então Então agora é só a gente partir pro boss direto Opa Mais uma sopinha Sopinhas são sempre bem-vindas Hein Então ó Só descemos aqui agora Pra ir direto Para o boss Galera Agora sim Tá fácil Ou aqui tem uma sala Não sei Por via das dúvidas Vou com a espadinha Não temos Show de bola Chegamos finalmente No boss Sobreviventes Tá até fácil Essa aqui Hein Tá até fácil Antes de acessar o boss Claro que vocês sabem Que eu vou ativar a missão Pra mim ganhar Muito mais É Elementos E ele tá Ativem a missão aí Uma vez por semana Ela fica disponível E eu vou aproveitar aqui E vou tomar As poçõezinhas Aqui Show Pegar nossa doze Bora Enfrentar O boss Vamos ver qual que será O boss Galera Eita Será o cachaceiro O chelicotéreo O cachaceiro Cadê Não O sapo O sapo já é até Mais tranquilo Só que ele não tem Bug Do sapo Não que eu conheça Eita Vamos lá Eita Sai pra lá Ah Me pegou Deixa eu ir na espadinha Aqui Ah Ele tá recuperando Vida Caraca Vamos ficar Debaixo dele Aqui Caraca Agora que eu vi Que eu tô Que eu tô Coisando aqui Não posso dormir Vamos lá Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Dele Tchau Vê Dá pra ir na espadinha Vinte e seis K Vinte e dois Vinte Vinte Dez Nove Sete Seis Cinco Três Mil E Fim Galera Concluímos As missões Agora só Temos que matar Os minibosses Matei todos Masmorra Concluída Com sucesso Sobreviventes Show de bola Muito fácil Uma masmorra Galera Muito fácil Muito legal mesmo O vídeo de hoje Então vai ficando por aqui Eu espero que você Tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Para não perder Nem o vídeo Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E Fui Vinte e seis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho